Para, 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 para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Brunem, PZS Notícia que acaba de chegar aqui agora O estado de São Paulo volta à fase vermelha Do plano de contingência da pandemia Do dos piados do fim de ano Tô pra vestir, tô pra vestir Caralho O que modifico o beat É o mano lógico Magnífico Eita, a metade dos dados É o mano lá E aí, Dória Liberar os bailes E aí, Dória Liberar os bailes Tá de palhaçada Tá de saca Tá de palhaçada Tá de saca Tá de palhaçada Tá de saca E aí, Dória Liberar os bailes E aí, Dória Liberar os bailes Curte funk português agora vai ver inglês Funk 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 baby Togu, Togu do Parque Plataforma, virou Togu, Togu do Parque Plataforma, virou Togu, Togu do Parque Plataforma, virou Ali barade tá de palhaçadas, tá de palhaçada Bora, 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 bora tudo porra Chegou Ele o Bravo, do Gêbron em pezes Leitura camp você acaba de jogar, traz borrador de São Paulo Volta à fase invernilha vindo DJ, 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 DJ Flo, Oxfom F*** market, NFT Emerald Sônia Bosta dow Caralho. E aí Dorian, libera os bailes Tá de palhaçada, tá de saca Tá de palhaçada E aí Dorian, libera os bailes E aí Dorian, libera os bailes Tu curte funk português Agora vai ver inglês Funk, funk, funk baby Funk, funk, pipi Funk, funk, pipi Funk, funk, pipi O gol do gol do parque Plataforma virou puti O gol do gol do parque Plataforma virou puti O gol do gol do parque Plataforma virou puti E aí Dorian, libera os bailes Tá de palhaçada, tá de saca Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau